Salve, formigas e formigões! Eu sou a senhora Firmiguita! E hoje eu vou aqui pra trazer um vídeo meu pequeno, né? O primeiro vídeo do dia. Que é, galera, a nova série do canal The Sims, que vai tá saindo praticamente todo dia, beleza? Então, se vocês querem que essa série continue aqui no canal, deixa o like e se inscreve, ok? Deixa o like aqui nesse vídeo e comenta aí embaixo. Nos comentários, se você quer The Sims. Eu quero que vocês lotem os comentários aí, falando se vocês querem ou não The Sims. Esse foi o vídeo meu pequeno, só pra mostrar a nova série do canal, que vai ser The Sims, ok? Então, se vocês tenham gostado, like e fui! Tchau! A merda do vídeo já não acabou. Tchau! Tchau!